Os principais destaques nacionais quando o assunto é desenvolvimento sustentável, você conhece agora no Ressuar Notícias. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que 13 bilhões e 700 milhões, de um total de 21 bilhões de reais destinados à agricultura familiar, já foram contratados por pequenos produtores. Segundo Dilma, os agricultores estão aproveitando o crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para comprar máquinas e equipamentos e, assim, expandir a produção. O primeiro ônibus elétrico brasileiro movido 100% à bateria entrou em circulação no corredor ABD, em São Paulo, no trecho que liga Diadema ao Brooklyn. O ônibus foi desenvolvido pela empresa brasileira Eletra e pelas japonesas Mitsubishi Heavy Industries e Mitsubishi Corporation. A cidade de Teresina, capital do Piauí, receberá um investimento de 611 milhões de reais do governo federal para melhorar a sua mobilidade urbana. O subsídio será destinado principalmente para a implantação de um sistema de veículo leve sobre trilhos, o VLT. A Agência Nacional de Saúde Suplementar proibiu a venda de 111 planos de saúde de 47 operadoras. Para conferir a lista completa dos planos que tiveram suas vendas suspensas, acesse ans.gov.br. O Ministério do Meio Ambiente anunciou que o desmatamento na região da Amazônia Legal, que compreende todos os estados da região norte, além do Mato Grosso e parte do Maranhão, caiu 19% no período de agosto de 2013 e janeiro de 2014, em comparação a agosto de 2012 a janeiro de 2013. No total, foram desmatados 1.162,5 quilômetros quadrados nos cinco meses anteriores a janeiro deste ano. Entre agosto de 2012 e janeiro de 2013, o desmatamento foi de 1.427 quilômetros quadrados. Entre agosto de 2012 e janeiro de 2013, o desmatamento foi de 1.427 quilômetros quadrados nos cinco meses anteriores a janeiro de 2013.